Ô, abre alas! A feijofolia chegou, galera! É isso aí, no próximo dia 2 de março. Olha que bacana! Aonde? Lá no Bar do Jarbas, um lugar mágico. É isso aí, no sábado de carnaval, a partir do meio-dia. Muita gente bonita, muita cerveja gelada, tudo isso pra você que gosta de um samba em lugar bonito, lugar bacana. Aonde comprar os abadás lindos em duas cores? Você pode comprar no Renatas Restaurante, na Praça da Alimentação de Shopping Goiabeiras, ou também lá no próprio Jarbas, você adquire esse abadá lindo e poderoso e venha junto com a gente participar desse carnaval lindo, dessa feijofolia, que nós vamos ficar morando 20 anos dela, tá bom? Aguardo todos vocês lá. Um super abraço, galera! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma